Hoje a saudade é minha companheira de memórios diais, sim. Pra passar o tempo, preencher toda a ausência, ela é minha distração. Bebo nas lembranças, nos bares lotados, quando a gente vai se ver. Rego minhas noites com águas do passado, quanta falta faz você. Eu vou vivendo de saudade para não morrer. Hoje a saudade é minha companheira de memórios diais, sim. Pra passar o tempo, preencher toda a ausência, ela é minha distração. Bebo nas lembranças, nos bares lotados, quando a gente vai se ver. Rego minhas noites com águas do passado, quanta falta faz você. Eu vou vivendo de saudade para não morrer. Ontem me doía, hoje é o remédio, quando o tédio vem me assombrar. Sou seu dependente, mas cedo ou tarde, toda essa saudade eu vou poder matar. Toda essa saudade eu vou poder matar. Já que não me doía, hoje é o remédio, quando o tédio vem me assombrar. Obrigado.